Sou imperatriz, sou emoção, meu coração quer festejar Ao mestre escritor, um canto de amor, Jorge Amado Saravá Sou imperatriz, sou emoção, meu coração quer festejar Ao mestre escritor, um canto de amor, Jorge Amado Saravá Caô, cabece, lalalaê, oxum, é festa no palê, na ladeira capoeira mata um Caô, cabece, lalalaê, oxum, tem festa no palê, na ladeira capoeira mata um Jorge Amado tem tudo a ver com carnaval, tem cultura nacional, tem cor Tem aventura, tem paixão, tem ódio, tem malandragem, tem religião, tem política Então é um tema que a imperatriz vai poder fazer um carnaval muito abrangente Jorge Amado é uma figura dentro da cultura brasileira É um ícone, é uma figura ímpar Dada as suas obras, que já se transformaram em filmes, novelas, enredos e etc E homenagear Jorge Amado é o mesmo que homenagear a cultura brasileira lá no seu topo Quando foi dito aqui o tema, que o enredo da escola seria Jorge Amado, a vida e a obra dele A maioria, os compositores procuraram se interar do assunto Procuraram ler, procuraram buscar sobre a vida, sobre a Bahia principalmente E quando foi entregue a sinopse, todos praticamente procuraram ler pelo menos um ou dois livros do Jorge Amado No samba desse ano nós tivemos dois caminhos, o descritivo e o subjetivo Alguns escolheram o caminho descritivo e nós fomos pelo subjetivo na parte mais poética Não deixando de enfatizar o enredo Música Nós somos estudiosos, nós somos sambistas, mas a gente conhece um pouquinho A história dele que eu curti muito, até porque por conta da minha religião que foi tendo um dos milagres Tieta O que me marcou mais foi aquela da Tieta Principalmente eu, minha família toda, agora está mais interessada em saber quem era ele O que a gente não sabia Todos nós trabalhamos para ganhar, todos, todas as escolas Mas esse lado que vocês estão enfocando é muito interessante Por quê? Porque a gente pode usar um movimento popular, cultural popular como é a escola de samba Para trazer para o público esse tipo de informação Porque não é só o popular que talvez desconheça Jorge Amaro Muita gente de classe média e de classe nobre, elitizados Que se preocupam mais com o conhecer do tirar onda Do que o conhecer realmente como cultura Não conhecem Jorge Amaro O carnaval no duro, no duro, no duro, no fim de todas as contas é cultura pura Então quando se fala de uma figura como Jorge Amaro Eu acho que a escola está passando para o grande público Tudo isso aí culturalmente falando, entendeu? É nosso Jorge Amaro Ê Bahia, Ê Bahia Dos santos em tantos magia Ê